A pesquisa foi feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio do Paraná. O levantamento teve a participação de 460 empresas do Estado. 58% dos empresários declararam ter boas expectativas para este semestre, o que representa uma alta de 17,4% em relação aos seis primeiros meses deste ano. Esta é a terceira vez consecutiva que o indicador sobe e tem o melhor resultado desde o segundo semestre de 2014. O pior já passou, pelo menos na visão do empresário, nós chegamos a ter um mínimo de 30% de perspectiva favorável, estamos agora com 58%, mostra realmente que o pior, o momento mais difícil já passou e que a gente está começando agora um ciclo de retomada. Sandro é coordenador de vendas desta loja de calçados, em Campo Largo. Ele diz que no começo deste ano houve um crescimento significativo das vendas. O comparativo que a gente faz geralmente é o mesmo mês do ano anterior, né? E esse mês, graças a Deus, está melhor, né? E a gente espera que o final do ano, do segundo semestre, seja bem melhor ainda. Pelo menos as nossas metas são bem maiores. O setor de turismo é o mais otimista. E os de varejo e de serviço apresentam opiniões bem parecidas. A pesquisa avaliou a opinião dos empresários nas seis principais regiões do Paraná. Os maringaenses são os mais otimistas, com 79%. A segunda maior concentração de expectativa positiva é em Ponta Grossa, com 67%. José tem algumas lojas nos campos gerais e diz que a partir do mês de maio houve uma melhora significativa nas vendas. E a expectativa é de mais crescimento até o fim do ano. Nós somos um estado forte, né? Agricultura, né? Então, essa alavanca as vendas em cima dos outros estados. Então, a gente está com uma esperança muito melhor, um otimismo bem melhor do que os outros anos para que aconteçam as melhores vendas desse ano. A pesquisa ainda identificou a tendência de manutenção do número de empregos. No primeiro semestre deste ano, 67% dos empresários afirmaram que manteriam o quadro de colaboradores. Quando a gente vê o empresário dizer, olha, eu não vou demitir, já é uma excelente notícia. Esperamos o momento em que ele comece a dizer que pretende contratar. Aí sim a gente vai voltar a fazer a roda da economia girar.